Alô, DJ Silvinho! DJ Silvinho! Bota o cara bala pra tocar! E o bairro vai começar! Perguntei a dizer se o meu amor não vai mais voltar aos braços... DJ Silvinho E num burro e sono sante, a brisa repetia a história de um adeus... Nossa amiga Scooby e a Josi, aí o casal lá de Janara é com a gente! Um abraço do Silvinho, hein? Não me canso de esperar o amor que me deixou e nunca mais voltou... Um abraço do Silvinho, um bom gosto de coração... O Elieze, o melhor lance aí com a gente, um abraço, hein? O amor que um dia disse adeus e me deixou... Ah, como eu quero achar o amor que um dia me deixou... Um dia me deixou... Só no caquiado! Canal Rodrigo Saudade E aí? Não te esqueças meu amor Que quem mais te amou foi eu Sempre foi o teu calor Que minha alma aqueceu Carabao E num sonho para dois Viveremos a cantar A cantar O amor de Ana Carabao Os teus braços sem querer Quase sempre vou parar Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer Onde anda vem sonhar E aí? Eu te quero, meu amor Vem trazer o teu calor Vem, vim, vim Vem, vim, vim, vim Vem, vim, vim, vim Eu te espero, eu te quero, com paixão. Oh, 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 oh. Carabao. O olhinho pode eu fazê-lo feliz. O olhinho é tudo aquilo que eu quero. E aí? Para mim tu és a feliz. E o que que é? E vem de eu morrer de saudade. Vem amor, vem amor. Por favor, vem pra mim. Vem viver pra um dia Eu vou aprender a falar inglês Nós já sabe o português Quero ser importante Eu sou filho do Reimundo E da Dona Maria A boca do Amazonas Quero sair pra conhecer Tenho vontade de um dia ser gente Ser grande como o país Do Oiapoque ao Chuí Eu me orgulho de ser americano do sul Eu sei que um dia A minha vez vai chegar Segura, bebê! E com esse tal de cruzeiro Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto Eu preciso te ver novamente Você ficou tão diferente Diz meu bem onde foi que errei DJ Silvinho Diz Viver sem você Eu não consigo Viver sem você Eu não consigo O Furioso O Furioso Rael Vidros Rael Vidros Lá do Neto 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 Viver sem você Viver sem você Eu não consigo É uma lágrima de amor Não é um sonho que acabou Na solidão Me escuta Carabau A gente diz que nunca mais A gente já voltou atrás Mais de uma vez Me escuta Tu quer dizer? Quero dizer te amo demais Quero você bem perto de mim E só nós O nosso amigo Mato Guitéria Tá curtindo o Carabau Um abraço pra você, meu filho Oh, meu amor Oh, meu grande amor Eu quero estar sempre contigo Te dar amor Oh, meu amor E ser o seu melhor amigo Oh, meu amor Oh, meu grande amor Eu quero estar sempre contigo Te dar amor Oh, meu amor E ser o seu melhor amigo Seu amor é o que me importa Entre nós dois não existe porta Que nos impeça de amar Carabau Qualquer coisa faço pra te ganhar Vem te bora Eu quero mesmo É o parceiro Baruíto e a japonesinha O você e a juraína O quarteto tá formado, hein? Bora ver, bora ver Pois seu amor é como um furacão O seu calor me arraspa Vem te bora Vem, 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 vem Chama! Te chamo, te chamo, eu te amo Vem me completar Te chamo, te chamo, eu te amo Vem me completar Juro que tentei te esquecer Até pensei em substituir Seu amor E me enganei Te chamo, te chamo, eu te amo Vem me completar Vem me completar E o Silvinho vai tocar Confesso, fiz loucuras por você Mas foi tempo perdido A café Mas saiba que não sou de desistir Você ainda vai cair nas minhas mãos Um dia tu cai aqui Eu sei que tudo pode acontecer Um dia você vai ser todo meu Todo meu Carabao Cibernet Telecom A melhor internet do Pará Dale Silvinho Eu cheguei a conclusão Que seu malvado coração não me ama Me ama E só é da boca pra fora E você diz que me adora E assim me engana Diga Não quero mais viver assim Pra que tentar me iludir Com esse amor O nosso parceiro Diga 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 que é verdade Diga que é verdade Diga que só por piedade Você vive comigo Um dia você vai pensar no que vai E a saudade vai te lembrar dos tempos atrás Aquele nosso sonho Sem realidade Quando se ama a gente não traz Agora penso mais em mim Já tenho um novo amor aqui O casal perna de coracim Hoje com toda a galera de coracim com a gente Obrigado pelo carinho de vocês, viu? Valeu demais Já tenho outro em seu lugar Baby Já ganhou Já tenho outro em seu lugar Sobre o brilho da lua Quero te namorar É noite de lua cheia Minha sereia Minha sereia Minha sereia Se aqui de juventude É clima tropical Manchete de jornal É vento tropical Tem fotos no jornal Carabao Lamorei uma sereia Carabao O maior show de saudade do planeta Pra ter lua cheia Pra ter lua cheia Deitada na areia Até o sol Quando te vê se incendeia Quando entra na água Deixa doce o mar Você deixou Tanta paixão Queria ser o sol Pra broncear seu corpo E a novinha do Carabao Ser aquelas ondas Que se a raquinha E a índia Ter esse sorriso Aqui nos lábios meus Olha a minha boca Com os beijos seus Ensina a sua canção Deixa eu te falar, boca Estou enverdiçado Pelo seu engano Alô, Fofu! O homem da Fuzuê Lá do Carabao Mulha no meu coração Alô, sereia Morena Nosso amigo Chaba do Scott O Brino E o matador de coração O que eu sinto é maior Que a maré cheia Morena Sereia Eu vivo sonhando Que estou te amando Mãe Top e Frio Refrigeração No Jardim Marco Zero Em Macapá Só pra comer essa brincadeira Amiga Tica Gourmet Fala que já presenteou o Silvino com um gourmet delicioso Obrigado viu Tica Valeu pelo carinho Essa menina que está ao meu lado Não para de olhar pra mim Ela está me filmando Eu acho que ela está afim A Demago um salve está na hora com a gente Para meu patrão O que que tu quer? Eu te quero Eternamente Pois não vivo sem você Nosso amigo Lázaro Quase no ano aqui no Carabal Parabéns GF Está cansado Eu digo GBI O Jojo Ai dos liso de Coraxi Aqui com a gente Eu amo Que eu te amo É tão grande Minha paixão Eu desejo de te amar Não me canso de falar Que eu te quero Que eu te quero Baby, baby Juro te amo Nosso amigo Volta e dá pra ti Na última Está curtindo o Carabal Um abraço mano Hoje até estou capaz De deixar tudo Brigar com o mundo Baby, baby Sonho do meu amor Sonho provar seu sabor É o que mais quero Eu sou sincero Sou meu amor Sou feita de amor Por que me tratas assim? DJ Silvinho Fala meu amor Já que tudo acabou É melhor desistir de mim Cansei de sofrer Quero acompanhar Nosso amigo Volta e a sua esposa Raíssa Está curtindo o Carabal Um abraço do Silvinho Você saberá Seus amigos me falam Vê se me deixe em paz Vou sofrer, vou chorar Mas eu vou superar E você Vamos pra essa família Pop 10 Estou aqui com a gente também Porque todos os dias Eu vou respirar O topo desta ilusão Dentro do coração E vou superar a dor Dance, dance sem parar O brega da zorra É muito fácil de dançar E aí? Cante, cante sem calar O brega da zorra É muito fácil de cantar Eu disse Dance, dance sem parar O brega da zorra É muito fácil de dançar Cante, cante sem calar O brega da zorra É muito fácil de cantar Fala sério Vamos falar sério Voila! Voskburg Na Avenida Rômulo Maiorana Com a Lomas Bairro do Marco E agora? Agora eu vou Dançar com esse som Dan, dan, dan Não tem um silvio som Agora eu vou Eu vou me divertir Dançou, dançou Guelito Magrão Marcelo GDM E o Alberto Martins Posso tomar um empalho Ou só nos chocar No embalho desse som Eu te chamo pra dançar E nesse ritmo Não vem pra ninguém É o swing Mas carinha de aqui do Pará E quando toca Ele vai muito além Então chega juntinho E te envolve em meus braços Que emoção agora é pra valer O arrasta-fogo é o sul que conquista Galera É pop e som Três vezes mais pra você É o lindo Tem o coração É pop e som O coração vai resistir a esse som É o pop e som Tô contigo Bora pra cima Cheio de fruto sensual É pop e som Que toca o embalo Que o Brasil vai conquistar É pop e som Que vai tocar É o pop e som Que vai tocar Com esse sorriso Estampado em meu rosto E esse brilho E tem sombrio Do meu olhar Estou te convidando Vem com asco o povo Qualquer um dos três Vai te botar pra dançar Vem assim Sou ligado para Se não souber vou te ensinar Eu tenho medo Deste sonho acabar Você é fogo, céu Até eu E é muito amor É tanto amor Me batendo o meu ser Vem a você eu beijo Me envolver Vem cá bebê Deixa eu te amar Deixa eu te amar Não me faça só Deixa eu te amar Deixa eu te amar Sabe que Giovanni E a Lu Hoje no setor papai Eu sou você Do seu amor Eu preciso Para viver Deixa eu te amar O sonho Não pode acabar Por onde eu olho O seu rosto está O seu perfume Se espanhou pelo ar É tanto amor Me batendo o meu ser Nem a luz Nem a luz Nem o seu beijo Me envolver E deixa, deixa, deixa Deixa eu te amar Não me faça sofrer Deixa eu te amar Eu nasci pra você O seu amor eu preciso Para viver Deixa eu te amar O sonho E se o vinho Se o vinho Se o vinho E é muito amor Eu tenho tanto amor Para te dar Canal Rodrigo Saudade E nunca meu bem Vou te deixar Tu és o que eu sempre sonhei E é muito amor O amor que eu tanto esperei Carabal Tanto amor eu tenho Para se dar Para se dar Também Tanto amor eu tenho Para se dar Na próxima semana Aniversário Do clube daquita Do uísque Lá no Carabal Sócio do povo Marajó Quero estar contigo Tu és meu mundo Meu abrigo Carabal Quero gritar Ao mundo Que sou feliz Sou feliz Tanto amor eu tenho Para se dar Também Tanto amor eu tenho Para se dar Também Não tenha vergonha De chorar Perto de mim O que que você é? Pois eu sou o seu Melhor amigo DJ Silvinho Não tenha receio Eu sei que a vida É mesmo assim Sei que eu posso até Chorar contigo E o que que ele fez? Se ele fez você sofrer Foi ele que perdeu Salve no espanástico E a sua loira E o Denilson No bem-gora Curtiu o Carabalho Sou eu 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 Lariu 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 Produtora WS Eu vou tentar esquecer Aquele amor que eu perdi Eu vou tentar devolver Aquela dor que eu sofri Quando eu marco do teu amor Quando eu marco do teu calor Você não entendeu a minha paixão Cortou, hein? Vamos pra essa gomitiva da laje Produtora WS Aqui com a gente Só sem ninguém Me procura e me perdi Eu já sou feliz Com aquele amor Que eu nunca quis Meu amor vem se mantendo Apesar das estações Tanto tempo se fazendo Um lado triste Até você, meu amor Não Foram horas com o outono Mas ficou no meu amor DJ Nantino Top Que me faz perder o sono Que me faz deitar com a dor Que depois de longe espera Enchiou em jardins de cores E então vou compensar Meu parceiro DJ Dieguinho Rock doido Esse dá valor de curtir o animal Obrigado, Dieguinho Tamo junto E você sabe que você é sempre bem-vindo Aqui no Carabao Tamo junto Vou de novo Vou amar Vou tentar de novo Um sonho Para ir nesta primavera Quero ver nascer com alguns flores Que depois de longe espera Enchiou em jardins de cores E então vou compensar Tanto tempo assim Tristônio Vou de novo Vou amar Vou tentar de novo Um sonho Vou de novo Vou amar Vou tentar De novo Um sonho Vou de novo Vou amar Vou tentar de novo Todos me condenam Por onde eu passo E a saudade Que são de saudades As canções que eu faço Podem até dizer Que sem você Não sei viver Casal Pérola Hoje é no setor Meu Deus Vem falar mal O que vou ter Obrigado Bill Everton Valeu Aline Demais Se de madrugada Eu passo correndo Logo comentam Logo comentam Que eu estou sofrendo O seu amigo Se de madrugada O que eu estou sofrendo É de ser Que sem você Não sei viver Mas vou brigar se alguém falar mal de você Se agora eu estou sozinho e se você me esqueceu Ninguém tem nada com isso, a vida é só pra você E eu vou embora daqui, mas aonde eu chegar Quem souber minha história, vou me dar Brigo com o mundo, enfrento tudo enquanto eu viver Mas vou brigar se alguém falar mal de você Se agora eu estou sozinho e se você me esqueceu Ninguém tem nada com isso, a vida é só pra você Carabao Carabao, o Furioso do Marajó A maior tecnologia sonora do planeta Lá vem ela Com a mesma roupa branca, aquela com que nós casamos E o doutor, por mais que ande, fica longe onde moramos E o meu mal não tem remédios, minhas coisas se acabando Com a mesma roupa branca Nosso Senhor Aí no estúdio do nosso parceiro de El Só dá um chega lá E você encontra os produtos do Carabao, camisa, boné O chapéu As toalhinhas e muito mais E a senda pixie E o cartão de crédito Nosso Senhor Nosso Senhor Carabao Rei da água, varejo e atacado Representante de água mineral em todo o Pará Ligue nove oitenta oitenta e nove vinte e trinta e seis Tudo ficou em silêncio Quando eu a ela disse Que nas flores estão formando A ladeira e a planície E eu já não quero nada Sinto a vida já afindando Senhor, beijas simples Lá para o céu E se está me chamando É o blaster Lá para o céu E está me chamando Mansão da saudade Se você quiser Vai ter que me aceitar Do jeito que sou Não queira me mudar Estou bem assim Cansei de me entregar Pra lhe satisfazer Esquecendo até De lembrar de mim Hoje eu sou mais eu E vivo mais porque Sou bem mais pra vida Já fiz a minha estrada É incendecida Por isso eu penso desse jeito Tu vai mudar? Canal Rodrigo Saudade Não vou mudar Porque a vida já me fez assim Não vou mudar Não vou mudar Vai cair na conta do morro também Só pra ver você gostar Vai cair na tua conta, né? Se você quiser Vai ter que me aceitar Do jeito que sou Não queira me mudar Estou bem assim Cansei de me entregar Pra lhe satisfazer Esquecendo até De lembrar de mim Hoje eu sou mais eu E vivo mais porque Sou bem mais pra vida Já fiz a minha estrada Reta e sem descida Por isso eu penso desse jeito Não vou mudar Não vou mudar Não vou mudar Porque a vida já me fez assim Não vou mudar Não vou mudar Só pra ver você gostar de DJ Silvinho Quando vejo o sol brilhar Neste céu azul Sinto vontade de viajar De pegar Isso aqui É a realidade A gente nasce Cresce Vivo e morre Vai todo mundo pro buraco Sempre no mesmo lugar Então aproveita que a vida passa A vida passa E a gente não vê passar Vou pegar meu violão Vai todo mundo pro buraco Vai todo mundo pro buraco Precisa da nossa união Da minha mão E o melhor sete de apostas Tá fechado com o melhor Paragombete Faça sua aposta E corre pro abraço Paragombete Fechado com Silvinho agora Tamo junto Faça sua aposta E venha ser feliz Paragombete Carabau Vou pegar meu violão E sair pelo mundo a cantar As coisas que eu tenho pra cantar As coisas que eu tenho pra mostrar As coisas que eu tenho pra mostrar Carabau Contro Açaí Travessa 14 de março Entre a avenida Nazaré e José Malché O verdadeiro sabor do açaí Carabau Carabau O maior show de saudade do planeta O Neto Burger Tá fechado com a gente também Meu parceiro Carvalho e toda a família com a gente Carabau Calo Neto O nosso amor Calma, coruja, não te amestrua Sei que vai ser difícil que continuar Carabau Você me faz tanto sofrer Você me faz tanto chorar Sua cabeça mudou Sua cabeça mudou Mas não vou me deixar Aqui é o lado Aqui é o lado Aqui é o lado Eu vou me deixar Mesmo sofrendo eu quero viver ao seu lado Com você em briga estou apaixonado Estou apaixonado Não quero jamais perder Um abraço Um abraço marco e o Paulo Já na escuta Do Carabau Carabau Oh quanta mentira Suportei Nesse teu cinismo de doçura Pode parar Com essa ideia de representação Os batidores se fecharam pra desilusão Pode parar Com essa ideia de representação Os batidores se fecharam pra desilusão É mentira Pra que toda promessa de me dar felicidade Bota mel em minha boca Me ama Depois deixa saudade Será? Será? Qual é isso? Se é feitiço Vou jogar flores no mar Um raio de luz O sol volta a brilhar E se apagou E deixou noite Meu olhar Meu olhar Um raio de luz O sol volta a brilhar E se apagou E deixou noite Meu olhar Oh quanta Oh quanta mentira Suportei